salve rapaziada está iniciando mais um vídeo aqui no canal se você ainda não é inscrito mano já se inscreve aqui embaixo para ajudar muito o canal crescer e vem fazer parte dessa família de pipa que está crescendo a cada dia mais demorou rumo aos 50 mil inscritos família até o final do mês eu sei que vocês conseguem demorou deixa aquele like de quebrada mano estourar o like aí quero 876 likes nesse vídeo que eu sei que vocês conseguem pode par então é isso família ativa o sininho também aí para não perder nenhum vídeo é nós hoje a gente vai colar lá no festival em Itacoa que está tendo aqui na nossa cidade e a gente vai gravar para vocês estou com a rapaziada aqui já dá um salve aí tchau Nicolas, Gabriel, Deca, tem uns pipi aqui monstro já a gente já separou tudinho mano e é isso meu pai vai me levar ali ó dá um salve aí pai dá um salve aí pai mas é isso família quando a gente chegar lá a gente grava para vocês pode par? tamo junto rapaziada estamos encostando ali no festival rapaziada já tá aí ó dá um salve aí ó e mano quando a gente chegar lá a gente grava para vocês demorou? é isso família? 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 Rapaziada, acabamos de chegar aqui no festival, o moleque cara já tá como aqui, acionado. O Sipo tá aqui e o Thiaguinho já tá como já. Já cortou na mão aqui que o bagulho tá como. Acionado no bagulho. Acho que eu nem peguei esse rel, hein Thiago? Sem querer parar, Thiaguinho. Thiaguinho já pegou coma ali, destruiu no bagulho. Olha aqui, o Michel Locke. Ela tá com três maniquelas, mano. E aí Thiaguinho, para de ser nóia, tio. Aí é proibido. Ia cortar o cara na mão. Ah, tudo é proibido então. Maniquela não podia não, pô. É proibido aí. Olha o Manu Nicolas aí já. Esse cara de Manivela e Thiaguinho bagaçando a peixinha. Desculpa aí, desculpa aí. Aí já passa a bagaça lá. Pixo tá destruindo, mano. Nem começou ainda já, ô. Essa linha aí, dente de tubarão. Vê aí, o câmera tá arrastando em quebrada. Ó, ixi, é isso. Cuidado aí, Nicolas. Olha o Nicolas, loucão de Aurora, ó. Eu achei-me. Lá gasto, Thiago. O cara tá fugindo. Nossa, vem na mão de novo, véi. Vai, Manu. Tá, desce lá, desce lá. Chirante. Tirante. Vai se prendendo na mão Olha a raia azul Peixão azul do lado aí Aqui atrás tem um peixão Olha o Nicolas ali Estou morrendo já Corre atrás e já era Coloca outro E aí Thiago, você falou que ia tomar ela Thiago já cortou três Já mano É rapaziada, deixa de voltar a comer Agora as molecada empilhando Voltada de pipa Nossa, meu Deus Thiago Meu Deus Olha o peixão enchastando Chegou destruindo mesmo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 o mano minha linha não estoura, mano olha mano, essa linha ai vai fazer trinque rapidão, né mano corta ele na mão ele, agora agora espera o Deir, rola um teco bom antilena pra mim vai fazer trinque vai fazer trinque vai fazer trinque vai fazer trinque Ó o peixão, o peixão Cadê o que você cortou? Ó rapaziada, ainda cortou um lotado Mano, eu não sei se eu vou pegar direito rapaziada Porque essa câmera aqui é nova, eu não estou acostumado Apesar que na outra eu também não pego direito Mas foda Ó o peixinho aqui ó Cadê o durex? Olha ali pô Pega aí Nicolas Nossa Nossa Dá um tempo rápido Ó a xipa Dá um tempo aqui mano, você é louco Agora sim está pegando o Full HD Olha aí Dei empinando Meia hora Conseguiu colocar Nossa Ave Maria moleque Já foi dois né Aí ó Olha aí rapaziada Meu logo foi lotado na mão É que não deu para pegar Mas foi por causa disso Tá Agora eu não sei se vai de trem Que aí só desembolei Vai lá cachorro Vai lá Vai arregar essas peixinhas Vai já vai voltar Já volta no estirante Esse é do D Aí ó Ixi Já era Nossa Onde cortou o D Os caras já pegou e já deixou no alto do D Ó Foi junto o D Cadê o... E aí D Rola a chilena para mim vendo Era para eu ter trazido uma moeda mano Até pensei em trazer mas falei Deixa para lá Olha só Ixi Olha o que aconteceu com o doendo Cadê o doendo? Eu não estou pegando aqui ó Está na linha de um aí Foi de trincão E aí velho Foi de trincão Vamos lá Mas é esse foi o mais vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve que não é inscrito demorou Até o próximo vídeo Tamo junto Forte abraço Falou Tem a segunda parte hein